Agradeço-me primeiramente a Deus por me proteger, e de me amparar nos momentos bons e ruins da minha vida. Agradeço a todos da minha família e aos amigos por sempre estar ao meu lado. Agradeço e parabenizo o deputado Zé Maia pelas conquistas que trouxeram para o desenvolvimento de nossa cidade. Agradeço a cada um dos vereadores que aprovaram este projeto, e com grande respeito considero vocês minha segunda família. Agradeço a vocês por homenagear a pessoa mais importante da minha vida, minha mãe, Dona Patinha. Como todos a conheciam, tenho certeza de onde ela está agora, com seu sorriso nos lábios, demonstrando toda a sua alegria, como fazia quando estava com a gente. Pois, mesmo que nas horas difíceis, gostava de contar os acontecimentos com ar de graça, deixando as pessoas do seu convívio sempre alegres, e deixando sempre uma palavra amiga. Eu muito obrigada. Agradeço a todos.